Depois de uma queda acentuada no mês de janeiro, o número de reclamações contra os bancos subiu no mês de fevereiro. De acordo com o levantamento do Banco Central, foram registradas mais de 2 mil reclamações. No ranking geral de reclamações, os débitos não autorizados lideram a lista e o Banco Santander é o líder em reclamações. A principal queixa, na verdade, são com relação a débitos que não são autorizados e aparecem na conta do usuário, do correntista. É interessante que, além das tarifas que o banco acaba cobrando, também muitas vezes existem alguns outros débitos que o consumidor não autoriza e o banco acaba incluindo na conta corrente do cliente. Qualquer débito na conta corrente deve ser autorizado pelo proprietário. Nós temos casos, por exemplo, de débitos que foram feitos na conta do correntista e a correntista nunca contratou com a empresa. Então, são erros comuns que o consumidor tem que ficar atento e conferir o seu extrato mês a mês. Se estes débitos forem efetivados, o que o correntista deve fazer? Bom, reclamar primeiro na gerência do banco, apontar o problema, que muitas vezes é resolvido imediatamente pelo próprio banco. Caso isso não ocorra, fazer as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, no IDECOM, no PROCON, CODECOM. Ou, caso assim mesmo não seja solucionado, impetrair a ação judicial competente. Pertente.